Meu nome é Guybrush Threepwood e esta é uma história sobre o tempo em que eu finalmente encontrei o segredo de Monkey Island. Poupar-nos aí todos o tempo de explicar o quanto a série Monkey Island é importante para nós ao ponto de ter motivado o Miguel de Mar Nogueira a pegar num famoso objeto do jogo e usá-lo como nome para este site onde trabalhamos há tantos anos. Monkey Island é consensualmente genial e para muitos um pináculo de um género que há 30 anos teve a sua maior expressão comercial. Sim, eu disse bem, 30 anos. As décadas também passam por nós, ainda que por vezes queiramos ignorá-las. Return to Monkey Island surge 31 anos depois do lançamento de Monkey Island 2, Litchock's Revenge, o último título da série onde Ron Gilbert trabalhou antes de abandonar LucasArts e criar a Among Us Entertainment com Shally Day. E na realidade, Return to Monkey Island parece ignorar os três títulos da série a que se seguiram e assume-se como uma sequela direta do segundo jogo, o último que Gilbert criou. Sem correr em qualquer spoiler, é curioso que o estranho e para alguns infame final de Litchock's Revenge é de alguma forma revisitado e até explicado no prólogo deste título, com Ron Gilbert oferecer um ramo de oliveira aos fãs da série que passaram décadas a remoer com o final do segundo jogo. E qual a sua explicação e enquadramento em toda a série, sendo também terreno fértil para inúmeras teorias e fanfiction? Em muitos aspectos, Ron Gilbert regressa às origens. O histórico criador não quer reinventar o género. Algo que já esperávamos, basta vermos a pérola herdeira dos primórdios da LucasArts, que é Thimbleweed Park. Mas Return to Monkey Island é sobretudo a demonstração de que Gilbert era a verdadeira força motriz por trás de uma das mais emblemáticas séries de videojogos da história, ainda que o primeiro título sem ele e terceiro da série ainda possui-se herança da sua criatividade e direção narrativa e artística. O amor vem em liga em ligação com os dois primeiros títulos da série, autorreferencial, autoconsciente, com momentos de quebra de quarta parede e de contacto direto com o jogador, numa paródia aos piratas que mantém aquele elemento de difícil equilíbrio e que tornou os primeiros jogos praticamente perfeitos. Misturar a ingenuidade do protagonista e do mundo que ele habita com um amor certeiro, onde nem sempre a piada era imediata e podia surgir horas após a sua preparação. Muito se falou da nova direção artística desta nova iteração e muita tinta digital correu sobre as reações inflacionadas e inflamadas do público. Ao ver as animações simples mescladas com esta nova direção de arte, mais próxima dos livros de ilustração infantis contemporâneos, só posso agradecer a Gilbert e à sua equipa do estúdio Terrible Toy Box por terem querido arriscar. Seria mais fácil seguir uma linha similar à que Thimbleweed Park criou, parecendo ter sido criada em 1991, mas o que aqui surge é uma visão artística que não tem medo de falhar e que compreende e bebe descrições artísticas circundantes. Atenção ao detalhe e as múltiplas recompensas narrativas e até algumas visuais que Gilbert dá aos seguidores da série é o que diferenciou um objeto produzido com paixão e o mero cash grab de uma franquia tão poderosa quanto esta. Em tudo isto, Gilbert poderia querer ser o mais conservador possível, criando um faco simil da experiência que todos tivemos há 30 anos. Mas não. O que Return to Monkey Island nos dá é algo diferente. É um objeto respeitador e profundamente conhecedor do seu passado, mas com a criatividade a olhar para o hoje e para a manhã. Se os componentes de point and click estão aqui todas, de forma clássica, tenho de admitir que Gilbert implementou o que penso ter sido a primeira vez que vi num jogo do género. A introdução de um modo casual e um hard mode, sendo este mais apropriado à BTWs da série e do género. Return to Monkey Island permite-se assim mesmo manter o patamar de experiência e desafio que os fãs de três décadas esperam, tendo sido criada ao mesmo tempo uma porta de entrada mais acessível a novos jogadores. Return to Monkey Island é brilhante e mostra a muitos criadores e empresas o verdadeiro significado emocional e criativo de pegar numa série tão amada por milhares ou milhões de pessoas e trazê-las para os dias de hoje, dando-lhes continuidade com toda a consciência do material original e para onde levar Guybrush Threepwood, Elaine Marley, LeChuck e todo o elenco que marca o seu regresso a reboque deste novo título. Guybrush Threepwood, como eu vivo e vivo, como você está? P.G. Como você está, Elaine? Ela sempre foi minha favorita, Governora. Além disso, ela também coveria a tab quando você parou de chegar. E.G. A.G. 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 Obrigado.